E é só pra galera recordar O que é que nunca teve um verdadeiro amor? Aquelímpicos Eu quero ouvir Se você não temia Ou se for com para viver feliz Quantas vezes se falei Seu amor, feliz e feliz Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Meu amor, feliz e feliz E não pode acabar jamais Cadê a voz? Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Que se lembra Que se lembra Que se lembra Que se lembra Agora eu quero ouvir a voz do...